Quer dizer que nós muitas vezes atletas não sabemos imaginar a dimensão de importância que muitas vezes a gente tem na vida de uma criança, na vida de uma pessoa que muitas vezes está desempregada, mas que pela paixão pelo clube faz com que você se torne o ídolo, a pessoa com quem ele tem um carinho grande. E eu acho que não teve um que assistiu aquele vídeo naquele exato momento que não ficou com os olhos cheios de água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala. Fala do ouro. Tá no quarto do jogo, caralho! Vamos lá, hein. Fala. Fala! A responsabilidade é toda do Botafogo, eles são sabedores isso, para quem joga no Botafogo tem que encarar essa responsabilidade. A responsabilidade é a responsabilidade do Botafogo. 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 O Botafogo já tinha conversado comigo que ia me tirar e teve um lance com o Rui que ele estava vindo com a bola e ele tocou para mim ali perto da grande área. E eu olhei e o golpe já estava na beira do campo para entrar no meu lugar. Eu estava tentando várias jogadas e não estava conseguindo finalizar. E nessa eu fui mesmo para cima, tentei dribar o zagueiro e arrisquei o chute. A comemoração ali, a gente extravasou um momento de alegria que foi, era um tempo também que eu estava, assim, há muito tempo sem fazer gol, né, que eu vinha. Eu sempre estou defendendo o Reinaldo porque ele sempre tem me ajudado, colaborado com o time, ele joga muito para o time. Ninguém acreditava no João Wilson e quando ele entrou, eu pensei comigo, putz, os caras devem estar metendo o pau no João Wilson. Eu pensei comigo, cara, na hora. Eu pensei. Aí eu falei, putz, tomara que o neguinho vá bem. Não deu outro, rapaz. Daqui a pouco o neguinho entra, me faz um gol e vira o ídolo da partida. Não deu outro, rapaz. Por isso que o futebol é tão interessante. Tu nunca sabe o que vai acontecer. Por isso que o futebol é tão apaixonante. E eu desci depois do 2x0 muito preocupado porque eu sabia que ia despertar o Botafogo. Eu tinha certeza absoluta que aquela partida ia despertar todos nós, a paixão pelo clube, a paixão por esse time. Eu não tinha a menor dúvida. E eu falei para o Carlinhos que a gente devia se preocupar um pouco com isso. E ele falou, não, fala você, presidente. Fala você que é legal, vamos estar todos juntos. Passaram uma semana ou dez dias em Angra sob todo tipo de provocação e souberam entender a responsabilidade de cada um com a profissão, a responsabilidade deles com o clube. E respeitaram, mas respeitaram muito o Madureira naquele primeiro jogo.